A robótica educacional está ajudando os estudantes a desenvolver habilidades como uma aliada importante nas escolas. Com ela, crianças e adolescentes aprendem conceitos teóricos de matemática e física e aplicam no mundo real de forma divertida. Nesta escola pública do estado do Rio, além do ensino médio regular, os estudantes podem optar entre duas modalidades do técnico. Quem escolhe jogos digitais aprende programação e robótica. Para Paulo, programar se tornou fácil com a robótica. O meu interesse é mais na programação dessa parte de robótica também. Tenho que fazer jogos e mexer com robótica. Consegui fazer aqui, botar logo o logo da escola, está passando aqui na LCD. A robótica educacional tem se tornado uma aliada nas escolas. Por meio do aprendizado na prática, o aluno vivencia os conceitos aprendidos em sala de aula, tornando o conteúdo de diferentes disciplinas mais atrativo. Independe de disciplina, tem geografia, português, qualquer disciplina a gente pode trazer um conteúdo e tentar mostrar ele através da robótica. A Isabela, de oito anos, estuda em uma escola particular que oferece uma oficina de robótica. A gente já montou uma casa, já montou moto, carro. A robótica tem recebido tanto destaque nas escolas que há mais de dez anos é realizada uma Olimpíada Brasileira com o tema. Esta especialista diz que as habilidades desenvolvidas nas aulas são lições para o futuro dos estudantes. É construção de saber. Construção de saber aliando o quê? Aliando as disciplinas a esse conhecimento. Olimpíada Brasileira Brasileira Olimpíada Brasileira Olimpíada Brasileira